A CIDADE NO BRASIL Só os mais fortes sobrevivem. Entendam isso como relação de aprovados no concurso. Como relação. De 66 tem uma média de 15. Então é a média daqueles alunos que fazem a diferença dos alunos que efetivamente vão estar galgando uma posição ao sol. Porque o sacrifício não é para todos. O sacrifício é para poucos. E a glória da vitória para menos ainda. Então, muitos que se sacrificam não conseguem. Imaginem os que não se sacrificam. Então, fica aí a dica. Quando você não aguentar mais nada, é sinal que você ainda aguenta 50%. Pense dessa forma, viu? Tranquilo? Já pensou a senhora e o Lucas na polícia? Eu só queria ver uma briga dentro de casa. Que era a senhora e a senhora emite. Ah, bem, 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 bem. Então, vamos lá. Vamos falar de pontuação. Eita, pontuação é bacana. Pontuação é legal. O grande problema referente à pontuação... O grande problema referente... Olá, jovem. Boa noite. O grande problema referente à pontuação é a quantidade excessiva de regras. Principalmente em relação ao uso da vírgula. Você, quando vai estudar vírgula, o pessoal chega com a sua cabeça. Professor, é tanta regrinha. É tanta coisinha pequena. Não é para atrapalhar a nossa vida. Mas, nós conseguimos otimizar através do método do Tio Jota. De 12 regras, nós eliminamos isso aí. Colocamos três situações que facilitam toda a nossa vida dentro da relação do uso da vírgula. Então, galera, você trouxe o carregador... Ah, o seu iPhone, né? Alguém trouxe o carregador de Nokia? Carregador universal. Porque o professor ainda vai, depois da aula, vai resolver um problema. Não, isso aí é o que nem você. É o amiguinho dele. Menino, que menino fortinho. Adoro. O outro professor, que eu não posso dizer o nome. Ele disse, eu tenho coragem, professor. Deve ter a cantada. Deve ter coragem. É, né? Então, vamos lá, vamos lá. Olha só. Para que servem os sinais de... Pontuação. Primeiro ponto é esse. Primeiro ponto é entender. Por que existem os sinais de pontuação? Professor, para atrapalhar nossa vida? Não. Não. Para que servem os sinais de pontuação? Já pararam para pensar que quando... Já pararam para pensar que quando eu me comunico com alguém de maneira oral, eu disponho de uma série de recursos que eu não tenho quando eu escrevo? Se eu estou falando com alguém, eu posso gesticular, posso mudar a feição, posso aumentar a voz, posso baixar a voz, posso mudar a entonação de voz, posso autocorrigir. Esses recursos são recursos exclusivamente orais, que enriquecem o processo interpretativo. Quando eu escrevo, eu tenho que contar apenas com o que está escrito, da forma como foi escrito no momento em que foi escrito. Entendem essa relação? Então, para aproximar ao máximo a linguagem falada da linguagem escrita, eu crio os sinais de pontuação, conhecidos como sinais indicativos. Podem ser subdivididos em sinais indicativos de pausa ou sinais indicativos de entonação. Como, professor? Deixa eu entender aqui que eu ainda não me liguei direito, não. Se eu pego e escrevo isso aqui, do jeito que está escrito aqui. Do jeito que está escrito, como é que eu devo ler? E eu vou, concordam? Mas, eu chego aqui e coloco um traço e um pontocinho. A presença desse símbolo me manda uma informação, dizendo, eu não devo ler mais da forma como eu li. Eu devo ler como agora? Eu vou. Vejam que eu mudei a minha voz. Esse sinal, esse símbolo, ele me manda uma informação, dizendo, não leia dessa forma, vai ler de uma forma diferente. Aí, eu cheguei, olha, mano, fiz uma cosquinha, não se abra não. Fiz uma cosquinha aqui, olha a cosquinha galega. Ele que estava durinho, retinho, ele se requebrou e ficou assim, olha. Vejam que a mudança do sinal retilíneo para o sinal curvo, me manda uma mensagem, dizendo o quê? Você nem vai ler da primeira forma, nem vai ler da segunda forma. Você já vai ler de uma terceira forma diferente. Se eu fosse ler agora, eu deveria ler como? Vê que sobe o tom. Para quem entende um pouco de sonoridade e de harmonia, se pararmos para escutar, olha, quando eu leio sem pontuação ou apenas como ponto final, eu leio assim. E eu vou. Quando eu leio com a exclamação, eu leio assim, olha. E eu vou. Mais forte, olha a diferença. E eu vou. E eu vou. E quando eu leio com a interrogação, eu leio assim, olha. Subindo o tom de voz. E eu vou. Dá uma subidinha no nosso tom. Olá, jovem, boa noite. Gente rica, não é? Outro mundo. É, gente rica. Sequestrar, não é só o resgate dessa bolsa, dá mais de 3 mil. Então, se eu invento de colocar isso aqui, olha. Então, eu posso dizer que tanto a exclamação como a interrogação são sinais de pausa ou de entonação? De entonação. E a vírgula? Pausa. E é a partir daí que nós começamos a nossa história. Pra que serve a vírgula? A vírgula de todos os seus usos, nós conseguimos limitar a 3 usos básicos da vírgula. Três usos básicos da vírgula. Pra que serve... O galego é do galego, tá lá? É. Tira a foto. Fala, galego. Quer sair dessa foto? Oxe, tu vai tirar a foto, eu tô escrevendo, não posso... O autor do texto não pode aparecer, não é? Não, é? Não, não. Não, não. Então, conta aí. Quando você tirar a foto, agora eu vou fazer uma pose, viu? Pra você mostrar pros seus amigos. Olha, amigo. Olha lá. Nesse daí. Não, mas peraí. Foi enviado. Se você vai enviar, depois que você enviou, fica enviado, né? Tá certo. Então, olha. Primeiro uso da vírgula. É o uso mais fácil. Muitos até aprendem. Não precisa nem falar. Quer ver? A vírgula. Meu jovem, meu jovem aqui na frente. A vírgula serve pra quê? Ó. Não lembra que nós aprendemos assim? A tia fazia bem assim, parecia uma docinha, não era? Assim. Não era? Pra que serve a vírgula? A tia dizia. Pra separar termos de uma sequência. Eu acho que muitos já ouviram essa regra. A senhora já ouviu? Esse uso. Separar termos de uma sequência. A vírgula. A senhora já ouviu? Você já ouviu? Já. Né? Então, na verdade, não está errado, mas está pobre. E veja que vocês são ricos. Para nós que somos ricos, nós vamos entender da seguinte forma. Pra que serve a vírgula? A vírgula serve para separar termos de mesma função sintática em sequência. Não fica mais rico, né? Separar uma sequência. Separar termos de mesma função sintática em sequência. Como assim? Ainda não entendi. Olha para cá. Depois copia. Depois copia. Menininha, olha para cá. Depois copia. Ela é bonita, inteligente, aplicada. Olha que coisa bacana de se ouvir. Cadê o verbo? Para fazer análise sintática da oração, o primeiro passo é achar o verbo. Cadê o verbo aqui? É. Verbo ser. Esse verbo indica uma ação. Indica um estado. Se ele indica um estado, ele é um verbo de quê? É um verbo de ligação. Alô? Está aqui. Bonita é a característica dela, que é o sujeito. Então, bonita é o quê? Predicativo do sujeito. Inteligente também é a característica do sujeito. Então, inteligente também é o quê? Predicativo do sujeito. Eita! Olha, menininho. Eu tenho dois predicativos do sujeito em sequência. Então, se eu tenho dois elementos de mesma função em sequência, o que é que eu vou fazer? Vírgula. Inteligente também é característica do sujeito. Então, também é predicativo do sujeito. Vírgula. Vou colocar a reticência para dizer que ela ainda é mais coisas. Por quê? Sintaticamente falando, basta entender o seguinte. Ele não quer saber que isso aqui é bonito e isso é inteligente, não. Sintaticamente falando, ele está vendo dois elementos idênticos. Dois elementos que fazem a mesma coisa. Então, eu tenho que separar. Se no lugar de predicativo do sujeito, predicativo do sujeito, predicativo do sujeito, eu tivesse um adjunto adverbial temporal, adjunto adverbial temporal e adjunto adverbial temporal, seria ou não seria separado por vírgula? Seria. Seria. A mesma função. Isso, isso, Yuri. Não importa a palavra. Você vai analisar a função. Entendeu qual é a jogada? Olha aqui. Comi petisco e salgado, bolo torta. Comi. O quê? Vimos antes do carnaval. Quando o verbo é VTD, a gente... Vou fazer em arrocha, porque acabou o carnaval. Quando o verbo é VTD, a gente pergunta o quê? O objeto é OD, você não pode esquecer. Quando o verbo é VTI, o objeto é OI. Se eu pergunto o quê? A quem o verbo é? Lembra que nós fizemos isso? Quando o verbo é VTD, a gente pergunta o quê? O objeto é OD, você não pode esquecer. Comi. O quê? Quem come? Come alguma coisa ou algo. Alguém não. Algo. É um negócio. Tenha calma, galera. Tenha calma que está ao vivo. Está ao vivo. Vai diretamente para o I. E ao Tobi, né? Então, quem come, come alguma coisa ou algo. Comeu o quê? VTD. Petiscos. Foi o que eu comi? Então, é o quê? Objeto direto. Salgados. Também foi o que eu comi? Então, também é o quê? Objeto direto. Bolo também? OD. Torta também? Você gosta galego de torta? Você já viu uma torta de perto? Não, pô. Pô, maldoso. Tem tortinha pequena. Você gosta de torta? De chocolate? Não, não. Olha a diferença, pô. Não tem como ser, pô. Não tem como ser, pô. Eu sou um cara que pesa um arroba, pô. Um arroba, pô. Eu não gosto, não, de torta, não. Na verdade, eu não gosto muito de doce, não. Eu prefiro pizza, pastel. Torta a objeto direto. Então, vejam que eu tenho quatro objetos diretos em sequência. Então, o que é que eu faço? Vírgula, vírgula, vírgula e reticência. Por quê? Por quê? Vejam como muda. Olha a moral. É sério. Olha como muda o sentido. Se eu tirar uma vírgula aqui. Mudou ou não mudou, pai? Comi petiscos salgados. Ao invés de dois objetos, eu teria apenas um objeto. Se eu tirasse esse outro aqui. Bolo torta. Ao invés de dois objetos, eu teria apenas um objeto. Petiscos que são salgados. Petiscos seria o núcleo do objeto e salgados. A característica seria um adjunto adnominal, característica do nome. Bolo torta. Bolo seria o núcleo do objeto e torta a característica do bolo, um adjunto adnominal. Tem que estar fora do objeto. Na verdade, é uma boa colocação. Eu até acredito que eu falei isso nessa turma. Existe uma pegadinha muito comum que a gramática faz com que o candidato passe. Ela induz o candidato. Se você pensa, o predicativo do sujeito é a característica de quem? Do sujeito. Automaticamente, por indução, eu vou pensar que o predicativo do objeto é a característica do objeto. Isso é uma questão inerente. É uma questão meio que você pensa de maneira até subconsciente. Concordam com a ideia? Ora, se o predicativo do sujeito é a característica do sujeito, o predicativo do objeto vai ser a característica do objeto. Essa é a ideia. Mas... Almas, jovem, tenha calma. Você está na caminha do Hulk. Riz, meu Deus do céu. Do Hulk. Você tem um bonequinho do Hulk, que o João disse. Você tem um bonequinho do Hulk. Toda vez que você sai da academia, você vai olhar. Só falta me pintar de verde. Existe uma diferença, vejam. O predicativo do sujeito, e lembrem disso, porque, repito, é uma pegadinha. Justamente o aluno, ele se confunde. O predicativo do sujeito realmente é uma característica do sujeito. O predicativo do objeto não é uma característica do objeto. É a característica que o sujeito dá ao objeto. É a informação que o sujeito atribui ao objeto. Entende? Não. Se eu disser, comprei uma camisa nova. Nova. É predicativo do objeto ou é adjunta do nominal? Ou é a característica da camisa? É a característica da camisa, o tipo de camisa. Então, é uma adjunta do nominal. Agora, se eu disser, eu considerei a camisa apertada. E aí? Aí é o predicativo do objeto. Por quê? Porque é a característica que o sujeito atribui ao objeto. Então, esse é tão simples, mas muitas vezes passa despercebido entre os candidatos. Predicativo do sujeito é fácil, porque é a informação do sujeito. O predicativo do objeto é a informação que o sujeito dá ao objeto. Todos os alunos responderam a uma prova fácil. Fácil é a característica da prova ou é a característica que o sujeito está atribuindo à prova? Característica da prova. Uma prova fácil. O tipo de prova. Todos os alunos acharam a prova fácil. Aí seria a característica que o sujeito está dando ao objeto. Conseguiram entender a diferença? A sala estava fria. Quem estava fria? Predicativo do sujeito, porque a sala é o sujeito. Entrei em uma sala fria. Fria. É o que o sujeito está dizendo da sala? Não, porque está dizendo que entrou na sala. Fria é o tipo de sala. Eu achei a sala fria. Eu achei que a sala estava fria. Eu achei a sala fria. E aí? É o que o sujeito... Está na sala. Está não, moleque. Não, isso aqui. Vocês não sabem o que eu já... Pode nem dizer. Se disser que está fria, desliga dois. Para a economia... Não, não, está... É. Isso aqui é para lhe acostumar. Porque quando você passar no concurso, eu estou profetizando você ir passar suas férias com o seu boy na Argentina, esquiando, atendendo direto. É, pô, pô. Não, rapaz. Esquiando, bariló, tomando vinho, vinho argentino, cabernet sauvignon. O professor não bebeu não suco de uva. Tensando o xílio, só esquiando no xílio. Chá, chá, chá. O negócio é porque o povo tem a mente muito fértil. Pré-educativo do objeto. Está vendo? Está vendo, Regato? Está vendo? Oxa. Não, oxa. Não, é sério. Você vai para o Chile. Na época de invento para a Argentina, a primeira coisa que o povo faz logo é querer comer neve. Que o pobre é... Para saber o pobre é isso. Quer comer neve? Se você pega assim, bota a mão no frizz, assim, raspa em cima e compra a V com o Augusto. Está certo? É comer neve. Aí deita na neve para se esbornar na neve mesmo. Joga a neve para cima, faz logo o selfie. Faz boneco de neve. O pobre é danado. O pobre quando está em época de ascendência social. Aí vai esquiar. Bota aquela roupa acostumada no ventilador. Bota aquela roupa que nem anda direito. Não vou nem falar dos meus meninos, tudo encolhido, aquele negócio. Até para mim, para o xixi dar trabalho. Aí vai esquiar. Dá duas voltinhas, paga caro. O aluguel do óculos. Aquele óculos. Aí tira a foto. Ô moço, eu não vou alugar não, mas me empreste aqui para eu ver se dá. Aí bota o óculos. Vou ver aqui. Tira a foto. É, esquiando. O pobre é. Mas é bom. O castelo. Tem um castelo de gelo. Castelo de gelo. Tudo no gelo. A pessoa, galera, que eu estou esquiando na Argentina. Coisa linda. Aí vai empaixar o óculos, velho, com grau assim. Não acho que dá, pô. É assim. É. A pessoa... Porque você não ia esquiar. Você ia no snowboard. Você não ia disque. Isso era desnoso. Era diferente, pô. Eu já vejo na internet, pô. Beleza? Então, vamos quebrar algumas regras. Primeiro, na gramática você vê. A vírgula serve para separar orações coordenadas assindéticas. Lógico. Se eu tenho oração coordenada assindética, oração coordenada assindética. São dois elementos de mesma classificação. Então, tem que ser separados por vírgulas. Se no lugar de objeto direto, objeto direto, objeto direto, objeto direto, eu tivesse oração subordinada substantiva, objetiva direta, oração subordinada substantiva, objetiva direta, e oração subordinada substantiva, objetiva direta. Seria ou não seria separado por vírgula? Seria. Mesma função. Mesma função. Está certo? Se ao invés disso eu tivesse uma oração subordinada adjetiva adverbial, melhor falando, oração subordinada adverbial temporal, oração subordinada adverbial temporal, oração subordinada adverbial... Seria ou não seria? Seria. Porque não importa. Se tem a mesma classificação, eu vou separar por vírgulas. Está certo? Então, primeiro uso do vírgula, separar elementos de mesma função. Segundo uso da vírgula. Eita, esse... Vou até colocar aqui, olha. Esse aqui... É o que quebra o candidato. Para que serve a vírgula? E aí, galera? Para que serve a vírgula? Tu é maluquinha, né? Eu já quero quebrar o negócio aí. Não, tu está engançando aqui. O cabelo não é com essa mão. Aí fica engançando aí. Olha o bichinho. Olha o cabelo dele lá. Engançando na parede. Tira a franja. Joga para o outro lado, então. Deixa ele. Mas é, fala isso não. Ele está escutando o Roberto. Diga a ele que está... Roberto Carlos. Ele está escutando o Roberto Carlos. De que vale tudo isto, se você não está aqui. O Jalice ficou bravo. O Jalice ficou bravo. Eu cantei essa música para ele. Olha só. Então, a vírgula, ela serve para quebrar a ordem direta da oração. E esse é o principal uso da vírgula. Lembrem disso. Quebrar a ordem direta da oração. Minha amiga rica. Vejam só. Preste atenção. Toda oração, em tese, ela sai de fábrica assim. Sujeito, está aqui. Sujeito, verbo e complemento. Essa seria a ordem natural da oração. Sujeito, verbo e complemento. Não quer dizer que necessariamente eu não possa pegar o complemento. Sujeito, verbo e complemento. Olha a mágica, amor. Olha. Peguei o complemento. Não está aqui. Está, amor. Vou abrir rápido e ele não fugir. Peguei o complemento que estava aqui. Está aqui agora. Está certo? E jogo ele para cá. Então, para indicar que ele não está na ordem natural. Ele não está na ordem natural. O que é que eu faço? Eu coloco a vírgula. Para indicar que eu quebrei a ordem natural da oração. É como se a vírgula funcionasse como uma tesoura. Ela corta o elemento e coloca em outro canto. Por quê? Porque a sequência natural da oração é sujeito, verbo e complemento. Essa é a ordem natural da oração. Sujeito, verbo e complemento. Tirei o complemento. Se eu quisesse colocar algo entre o sujeito e o verbo, eu poderia? Poderia. Desde que eu colocasse entre vírgula. Lembrando, o pessoal de manhã perguntou para você. Mandou um abraço. Olha, um abraço. É não. Obrigado. Sujeito, verbo e complemento. Quebrei a ordem, eu coloco uma vírgula. Se eu quisesse aqui, professor, pegar o complemento de novo. Peguei o complemento. Pegando, peguei. Pegando, peguei. Está aqui de novo. Está ou não está, professor? Peguei o complemento de novo aqui. Está certo? Devolvo ele ao lugar dele. Se eu quisesse colocar algo entre o sujeito e o verbo, eu poderia? Poderia. Desde que eu colocasse duas vírgulas, porque eu abriria o espaço para colocar o que eu quisesse. Se eu quisesse colocar alguma coisa aqui, eu poderia? Poderia. Desde que eu colocasse as vírgulas. Não. Não. Ah, para ser facultativo, se for um elemento pequeno com até três sílabas. Duas sílabas. Ou adjunto adverbial pequeno. Mas a regra é que quebrou a oração, coloca a vírgula. Como assim? Vou mostrar aqui a você. Você, quando vai ver isso, você aprende assim. A vírgula serve para isolar o adjunto adverbial anteposto. A vírgula serve para deslocar o objeto direto quebrado. A vírgula serve para intercalar orações coordenadas. A vírgula serve para isolar o aposto. A vírgula serve para isolar o vocativo. Tudo é a mesma coisa. Quer quebrar. A oração está lá. Se eu quiser mexer, eu tenho que cortar de alguma forma. Vejam. Deixa eu usar aqui a bique de duas cores. De estudar, muitos gostam. Cadê o verbo? Desculpa, desculpem. Cadê o sujeito? Muitos. Cadê o verbo? Gostam. Esse de estudar seria o complemento, um objeto indireto. Ele deveria estar aí. Não, porque a oração na sua forma direta seria o quê? Muitos gostam de estudar. Então, para indicar que eu quebrei o elemento, coloco a vírgula. Pela manhã, eu pratico esportes. O quê? Qual é a graça? Qual é a graça? Tu não, tu não, tu não. É a bola. Tu não faz 50 flexão comigo. Tu não faz. E é sem apoiar na barba, hã. Não faz. No último dia... Poxa, tem que ser por mim, mãozinha de gato. É, né? Pôs de amplo, pôs de cerrado. Pôs de cerrado, ainda batendo palma. Tá bom. Depois não diga... É, depois eu lhe mostro. Só para não cansar agora. Pela manhã, eu pratico esportes. Pela manhã, eu pratico esportes. E aí? Cadê o sujeito? Eu. Cadê o verbo? Cadê o complemento? Esse pela manhã era para estar aqui. Então, vírgula. Vírgula. Tentar por fora. Ultimamente, eu estou fazendo tanta flexão que pôs certo. Quando terminar o curso, eu vou estar com a mão passando com as garras de Wolverine. Do curso dos calos. Vai nascer as garras. O meu primo quase sempre estuda. Sujeito. O meu primo. Cadê o verbo? Estuda. O que foi que eu fiz aqui? Eu quebrei. Eu quebrei. Não quebrei a ordem? Deixa eu voltar clarinho. Eu quebrei. Não sei se está melhor. Mesma coisa. Quebrei a ordem. Então, o que é que eu faço? Coloco vírgulas. Tá certo? Que complemento seria isso aqui? Na verdade, seria um adjunto adverbial de tempo. Não é? Chocolate. Comeu o galego. Aí, gramaticalmente, não está errado. Mas, moralmente, está errado. Eu não quero isso, meu colega. Porque sem vírgula ficaria o quê? Chocolate. Seria o sujeito. Comeu o verbo. E o galego seria o objeto. E aí, isso não vai acontecer. O que é que eu faço para evitar isso? Colocou a vírgula. Chocolate, vírgula. Comeu o galego. Porque colocando a vírgula, chocolate seria o complemento e galego seria o sujeito. Seria o sujeito. Tranquilo até aí? Entenderam a relação? Beleza? Então, primeiro uso da vírgula. O que é que ele faz aqui? Separa termos de mesma função. Segundo uso da vírgula, quebra. A ordem natural da... Da oração. Beleza? Terceira situação da vírgula. Isso. Omitir elementos. Elipse ou zílgma. Não é? Eu moro em Maceió e meus pais em Recife. O que é que meus pais fazem em Recife? Moram. Então, o que é que eu faço? Meus pais, vírgula, moram em Recife. Isso. Elipse é quando você vê antes e o zílgma não. Mas, de qualquer forma, os dois são omissões. Tá bom? Então, olha. Primeiro uso da vírgula. Separa termos de uma sequência. Segundo, quebra. Ordem direta. Terceiro, omite elementos. Chegamos no ponto e vírgula. O ponto e vírgula é bacana. O ponto e vírgula... Eita, eu amarei. O ponto e vírgula, ele... Ninguém gosta do ponto e vírgula. É Adriano, né? Acho que já esqueci teu nome. É o Mácio. É quase igual. O A, né? O A. Mácio, normalmente o candidato não gosta do ponto e vírgula. E a culpa não é do ponto e vírgula. O ponto e vírgula não é do inimigo. O ponto e vírgula é de Jesus. O problema é que muitos aprenderam, sabe de que forma? Isso era ruim. Ponto e vírgula. Pausa maior do que a vírgula e menor que o ponto final. Aí, eu não dizia assim? E aí? E aí? Eu vou andar com a fita métrica ou com o cronômetro para medir pausa? Porque o problema não é saber que o ponto e vírgula é uma pausa maior do que a vírgula e menor que o ponto final. O problema é saber quando essa pausa tem que acontecer. Entendem a relação? O problema é saber quando tem uma pausa dessa. E é muito fácil. Depois que nós conseguimos entender a relação, já era. Vejam. O ponto e vírgula, ele tem uma função semelhante a essa função aqui da vírgula. Separar elementos de uma sequência. Mas como assim, professor? Separar elementos de uma sequência. Entendam? Não copiem agora. Olha para cá para entender a ideia. O ponto e vírgula serve para separar elementos de uma sequência quando esses elementos vierem caracterizados. Quando esses elementos tiverem informações paralelas, informações secundárias. Como assim, professor? Vejam. Não, não. Aqui já dá para... Todos reclamavam. Quem reclamava aqui? José. José, João, Ana e Maria. Concordam? Eu passei alguma informação a respeito do José? Alguma informação paralela? Passei. Não passei uma informação paralela? Então já não separo com vírgula. Separo com ponto e vírgula. Passei alguma informação paralela? Acabei esquecendo aqui. Desculpem. A respeito do João, do segundo elemento? Passei. Então já não separo com vírgula. Separo com ponto e vírgula. Passei alguma informação a respeito da Ana, do terceiro elemento? Passei. Então já não separo com vírgula. Separo com ponto e vírgula. Da mesma forma, informação sobre Maria. Se eu fosse continuar, continuaria com ponto e vírgula. Deixa eu explicar de mais uma forma para não ficar difícil. Qual é a função dela? Omitir elementos. Todos reclamavam. José reclamava cansado. João reclamava com frio. Ana reclamava com sono. Maria reclamava com fome. Tranquilo? Beleza? Vejam como é fácil. Vou repetir o conceito e vou utilizar aqui o ponto e vírgula. Deixa eu devolver as vírgulas aqui. A vírgula, ela separa uma sequência simples. O ponto e vírgula serve para separar termos de uma sequência quando esses termos tiverem informações paralelas. Informações secundárias. Isso aqui. Ela é bonita, inteligente, aplicada. Observem que é uma sequência simples. Não é uma sequência simples? Minha amiga rica. Não é uma sequência simples? Mas se eu passasse uma informação secundária para cada elemento dessa sequência? Ela é bonita quando se arruma. Ponto e vírgula. Inteligente quando está estudando. Ponto e vírgula. Aplicada quando vai namorar. Ponto e vírgula. Entenderam essa correlação? Comi petiscos, salgados, bolo, torta. Vê que aqui eu tenho uma sequência normal. Mas se eu colocasse, Fábio, Márcio, uma informação paralela para cada elemento? Comi petiscos no churrasquinho que fui no final de semana. Ponto e vírgula. Salgados no aniversário que participei do meu primo. Ponto e vírgula. Bolo na hora que cantou parabéns. Ponto e vírgula. Torta deixei para o galengo. Se fosse continuar, ponto e vírgula. Deu para entender a relação? Aqui vocês estudaram. Português 1, Português 2, Raciocínio Lógico, Informática, Matemática. Tem não Matemática não? Tem. Mas acho que vai ter o Josivaldo aí. Então vê que é vírgula. Mas se eu dissesse, durante o curso vocês estudaram Português 1 com o professor JP, ponto e vírgula. Português 2 com o professor Cauê, né? Mesma coisa não. Não, mesma coisa não. Mesma matéria, mas pontos de vista diferentes e opções temáticas diferentes dentro do conteúdo. Não, você é a mesma coisa, ponto e vírgula. Dá certo. Informática com... É o Paffer, né? Elton, né? Elton, ponto e vírgula. Lógica. Miguel Palmeira, ponto e vírgula. Miguel já deu aula aqui? Excelente profissional, Miguel. Vulgo Cabeção. Cada cabeça é o mundo ali, é Júpiter. Você acha que vocês já tiveram aula? Já assistem o Thunder Cat? Vê se não parece com aquele gatinho. O SNAF do Thunder Cat. Aquela cabeça... Fica com raiva de mim, ele. Tem, pô. Levou um estouro danado de uma moto aí. Quebrou metade dos dentes. Quase morre, pô. Não, ele conseguiu, conseguiu, pô. Ali na Atlântica, ficava um capacete... Não sei se vocês viram de nada de enfeito. Quando ele comprou uma moto, ele fez questão. Se eu quero o capacete, vocês dizem que não é um capacete graça? Ele levou para o capacete da fachada. Vamos lá. Vocês pensam que é brincadeira? É sério. Tem uma promoção na Atlântica, motos? Não era? Compre uma moto e ganha um capacete. Ele foi lá, comprou a moto e cadê o capacete? Não, eu quero esse aí, ó. Ele tem um capacete, fica bem grandão na façada. Ele levou. Mas ficou um pouquinho folgado. Mas ele usava. Ele apertava um pouquinho. É, era. Ele tá por fora. Eu imagino o cara daquele na polícia. Não vai gastar com mochila. Porque bota a farda todo dia na bonha, assim, faz um saco, assim, bota nas cordas e leva. É. Ele tem... Ele tem que matar cada manhã para a polícia. É, amor. Não, mas tem, pô. Porque tira. O capacete é grande. O esqueleto de dentro... Não é se, é quando. Quando vocês entrarem, vocês vão ver. O esqueleto de dentro... Aí tem gente que tem a cabeça grande mesmo. Aí folga, que o esqueleto folga dentro. Folga, folga, folga. Ele tira até a presilha. Aí fica só o capacete. Encaixa só o capacete. É, não. Tem os menininhos que você tá por fora. Você tá, é. Não, ainda não. Aí é. O problema aí é a bonha. Fica aí a marca. Mas capacete aí não. Mas tem uns carinha aqui. Mesmo a Deus. Eu sei lá no CPM que a bonha, o cara botava aqui e ficava aparecendo só uma tampinha de ketchup em cima. Aquela bonhinha vermelha. É, era. Vai deixar quieto, né? Então, ó. Pra isso serve o ponto e vírgula. Entenderam? A diferença básica da vírgula pro ponto e vírgula. Vírgula é uma sequência simples. O ponto e vírgula é aquela sequência quando eu tiver informações secundárias. Informações paralelas. Beleza? Reticência. Pra que serve, professor, a reticência? A reticência é fácil. Primeira situação da reticência? Continuidade. Andei, andei, andei. Reticência. Quer dizer que a pessoa ainda está andando. Não é isso? Reticência indicando continuidade. Isso. Só que além da continuidade, a reticência pode indicar o contrário. a suspensão de pensamento. Já notaram que às vezes a palavra vai pra ponta da língua e você não fala? Quer ver? É Anderson, né? O Elton. Tem um Anderson na sala aqui, não, né? Toma da manhã. O Elton. É uma pergunta séria, viu? Você já levou uma topada? Um esbarrão? Topada, sinônimo. Topada, esbarrão ou trupicão? Então é melhor.